O processo coach me ajudou muito, tanto na vida empresarial como no relacionamento com a família. Antes do processo coach, eu estava sem nenhuma direção. Depois que eu fiz o processo coach com o Wesley, abriu um caminho em minha vida que estava lá isolado, que eu não via. Depois que eu comecei a trabalhar com o Wesley, ele me mostrou ferramentas que eu pude desenvolver muito bem o meu projeto. E crescer, tanto financeiramente como abrir um leque para novos negócios. Depois do processo coach, o meu faturamento aumentou em torno de 40%. Eu indico o processo coach para outras pessoas, com certeza, porque eles vão desenvolver um caminho que está lá isolado, que eles não veem. Só depois do processo é que vai abrir um leque e que ele vai ver que realmente é possível conseguir tal objetivo. Todas as pessoas que eu indiquei para fazer o processo coach estão super satisfeitas, estão alcançando seus resultados, seus objetivos. Se eu não tivesse feito o processo coach, jamais eu teria alcançado o que eu consegui. O processo coach me ajuda a ajudar outras pessoas a crescer financeiramente. Eu trabalho em outro segmento, que eu formo empreendedores, ensino a gente a ganhar dinheiro, a ter uma recompensa financeira muito grande. O processo coach me ajudou muito a ajudar outras pessoas a ter liberdade financeira, a desenvolver projetos, a mostrar essa pessoa algo que está lá isolado na mente dele, que ele não despertou ainda, eu pretendo continuar outras vezes, sempre que eu tenho uma meta a seguir, eu busco o processo coach para poder facilitar eu conseguir meu alvo. Meu sonho é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade que eu convivo e um dia eu vou realizar isso. Assim como a Laíos, pessoas na Suécia, França, Estados Unidos, no Brasil Aracaju, São Paulo, Lagarto, Belo Horizonte, Maceió, Fortaleza, temos Curitiba, também temos Brasília, não posso esquecer Brasília. São tantos lugares, na verdade, tantas pessoas que realmente a gente teria que ter mais tempo para poder falar. Mas o mais importante é, espero poder encontrar você também em uma sessão conosco e você possa também transformar a sua vida pessoal e profissional. E quem sabe um dia, quem sabe um dia eu ainda contem a sua história aqui, a sua história de sucesso e transformação pessoal e profissional.